Temos aqui os nossos canapés. Hoje são feitos com pão. Vocês lembram-se daquele pãozinho que eu fiz ontem? Integral. Hoje o pão é integral, o outro é branco. E aqui, isto hoje é o casamento da hora de almoço, é pequenininha. Mas já temos aqui os nossos canapés todos pontinhos. A seguir eu vou ir ali mostrar a vocês como é que está bonito o salão. Bem, e aqui, já se tem aqui estes gerros de água para os nuvens, para as nuvens, dá-me por em rame delas. Estão a ver. Temos ali o tabularano. Eu adoro estas cor de feitas. Vocês estão a ver como são lindas, são novas. Nunca se tinha tido esta cor e este tipo de sede. Ficam lindíssimas. Temos aqui já as mesas postas. Hoje não está o salão aqui em cima cheio, são 30 e tal pessoas só. Mas está lindíssima. À noite há que vai ser muita gente. Vocês que vejam como fica a olhar-se lindos. Linde. Adoro esta cor. Agora, tem ali uma caixa cheia de brindes para as crianças. E agora vou ir ali abaixo para mostrar a vocês o nosso e-belões que já foram de duas festas, deixaram ok. Ai, eu adoro a nossa roada. Tenho que mostrar sempre a vocês, para vocês não se esquecerem. O e-belões já foi de duas festas e agora pusemos no orco. E a nuvem vão ficar impressionados quando chegarem. Vocês estão a ver o resto do bolo ainda está para montar. Este bolo não foi feito por mãe, fui a mãe da nuvem que fez. Ficou muito por noite, mas ainda está para acabar de montar. Ela vai vir aqui em Montolo, quando chegar da igreja. Temos aqui o nosso DJ. E o que eu quero mostrar a vocês? Olha. Os meus e-belões que serviram para outra festa. E o casamento do Bruno estão hoje aqui neste arco, lindíssimo. O meu... A gente... Os meus pequenos são os credos. O Márcio e o Eiger tiveram aqui a fazer isto. E hoje surpreenderam-me logo de manhã. Chamaram-me para ir a ver como é isto que eu lhe ainda caí. Esta nuiva não pagou nada disto. Mas a gente tenta dar sempre uma gracinha, desde que a gente se possa, aos noivos. Temos aqui a nossa... É que aí a nossa mesa já está para lá, está. Para pôr à noite os queijos. Vai ter um bolo de queijos também à noite. E já coloquei a toalha, já está tudo pronto. E, claro, está caí. Isto é só para vocês com... Com coisinha de olhinho em bique. Mesmo no outono e inverno, a nossa esplanada está além ainda. Sem... Sem muita chuva. Hoje não estou eu. Ainda está melhor que eu... Alguma humildade. E vocês que veem como isto ainda está além de... Eu cá tenho uma... Olha, vocês que me veem aquele agrião, tudo a colar em béis. Não há uma alma de portugueses que me venha aqui a ajudar a comer o agrião. Ah, meu Deus. E aqui em Malho, eles vão tirar as fotos, claro, quando chegar. Tem ali um porcunho na máquina. Para a noite, já está a ser. Estão a ver que está o barulho da máquina ali. Na Valapanei para a costa, já está tudo montado. Para eles comerem, porque foi à noite. E pronto. Olha, mais um casamento. No de Malho. Este casamento é do ano passado. Por causa da pandemia. Estiveram todos para este ano. Olha, mas também é bom. Pelo lado, que a gente não perde o ritmo. Pronto. Um bojinho para todos. Tchau. Tchau. E só falta agora. Vamos ver como é que ficou lá. E agora só falta a bolinha de lado na hora. Um grãozinho de remão que vai levar. Seguindo pronto, ok? Estou a ver. E fica além de nossos pratos. Pejinhos, estou cá a fazer. Para uma sobremesa, até para o dia do Valentim, é boa. Pejinhos. Vai, meninas. E o meu bolinho de queijo está pronto. E aí para a mesa, daqui a pedaço. Claro que ainda não está. Estão indo por ele. Quando vocês fizerem por uma vestainha. Estão indo por ele, estou cheio de frutas. Seguindo, têm que pôr as coisas para acompanhar. Uvas. O céler. O alho. Alho. Ah, não é. Ai, pio. Aqui os anglazes já adoram. A gente põe sempre os queijinhos. Menteigas. Têm que pôr uma... Uma... Tábua que depois vai levar as faquinhas para cortarem os queijos. Põe nossos biscoitos. E o resto é os acompanhamentos para o porco, para a noite. Estão a ver. Isto não é se faz estas coisas assim à tala. Tem que ficar bonitinho. Não quero... Eu vou falar. Gente, seguidores minhas a fazer coisas feias. Olha, eu estou contente. Que a Vânia hoje fez pastas de nota. Mandou-me vídeos a fazer. Que está uma lindeza. Que a receita do nosso canal. Vocês que façam. Que foi que é lindo e lindo também. Bye. Tchau.